Olá pessoal, então daqui é Jorge Vieira com mais um vídeo para a Malvo & Marchandise e hoje o vídeo vai ser um bocadinho diferente. Não vos vou dar muitos conselhos, não vos vou chatear com muita coisa, vou só comparar duas camisolas. Esta é uma comparação que já quero fazer há alguns meses, mas como está a começar agora o tempo para as camisolas, achei que era uma boa altura. Eu estou a falar das camisolas da B&C, camisolas com capuz da B&C. Esta tem sido a camisola que eu aconselho nos últimos anos, é referência WUI 21. Eu aconselho-a porquê? Porque eu sempre considerei que ela tinha uma excelente qualidade e provavelmente uma das melhores relações de qualidade para isso que há no mercado. Ela tem capuz duplo, que é algo que muito poucas marcas têm hoje em dia, ela tem 80% de algodão, que é algo que também cada vez é mais raro, é carvada por dentro, tem pormenores muito porreiros, que eu pessoalmente sempre gostei e apreciei bastante e principalmente ela é confortável. Ou seja, esta é uma camisola que para mim, pelo preço que ela custa, quando aos 9, 10, 11 euros, é 5 estrelas, é a única, aliás, sim, é a única que eu uso pessoalmente, é a WI 21, é uma camisola brutal, mesmo muito boa. É óbvio que não tem todas aquelas coisinhas, todas bonitinhas, aqui o cordão é quase uma espécie de atacador, falta-lhe aqui uma proteçãozinha, mas para mim, na minha opinião, sempre compensou com outras coisas, ou seja, retiraram uma coisinha ou outra, mas em troca davam uma qualidade de camisola muito boa, para mim, das melhores. Bom, eu estou a fazer este vídeo porque a BIC lançou uma nova camisola e eu esta, é a primeira vez que a estou a ver e quis fazer este review, esta análise, aqui em frente à câmera, realmente é a primeira vez que eu a vejo e estou curioso para ver o que é que sai daqui. Ora, esta camisola, então, vamos ver, é mais barata, antes de mais, ela é mais barata, esta camisola foi feita para competir em preço com outras marcas que há no mercado, que nós normalmente nem sequer vendemos, mas foi feita para competir com essas marcas. Este vídeo também é para vocês terem a noção, às vezes, o que vão ganhar em preço com 1 ou 2 euros mais barato, vão perder em pormenores, eu gosto de deixar essa consideração para os clientes, saberem aquilo que estão a comprar. Portanto, esta camisola não tem capuz duplo, ou seja, perdemos este forro duplo, o cordão fica só guardado por dentro, é isto que vai para a nossa cabeça quando temos o capuz. Depois, agora vamos aqui só comparar, de lado a lado, o cordão também é um pouco diferente, ele pessoalmente, quer dizer, a diferença é pouco ou nenhuma, a diferença é que o cordão não vem assim, pronto. Ele é ligeiramente diferente, este é mais comprido, este é arredondado, e este vem assim, mas é uma coisa que não é por aí, não faz diferença nenhuma. Isto é mesmo um cordão de atacador, tem até mesmo este pormenor é de atacador. Pronto, mais, mais diferenças. Para mim, a maior diferença que aqui está é na composição da peça. Esta camisola nova é só 50% algodão e 50% poliéster, ou seja, ela é mais fina, vocês não conseguem através de vídeo, mas se lhe pegassem, iam ver a diferença, esta é mais fina do que esta, apesar de serem as duas de 280 gramas. Têm a mesma gramagem, mas como uma tem mais poliéster, é mais fina do que a outra. Vejo aqui algumas diferenças em termos de acabamentos, mas também não é algo que seja muito considerável, é pouco até, vamos ver, vemos aqui uma diferença relativamente grande no tamanho da costura de uma e no tamanho da costura de outra, esta é cerca de metade do que da vermelha, o que faz com que ela não estigue tanto e não seja tão confortável, acaba de perceber um bocadinho mais, enfim, tem aqui algumas coisas que eu pessoalmente não sou muito apreciador. Uma coisa que eu estou a ver e me está a agradar na nova é a etiqueta. Eu já vos explico o porquê. Ora, a nova tem uma etiqueta só com o tamanho aqui em cima e por dentro é que tem a etiqueta grande. E isto é ótimo para trocas de etiquetas, o quanto que a antiga tem a etiqueta aqui e, pior ainda, não tem proteção de costura. Ou seja, nós, para fazer troca de etiqueta, cortamos e depois temos de estar aqui a tirar com uma pinça um bocadinho cada vez, que demora muito tempo mesmo, não é o ideal. Pronto. Agora, em análise final, digamos assim, o que é que eu acho? Eu, pessoalmente, a vermelha, a W21, para mim é a melhor. Esta, já agora, para quem está interessado, é a W24 e o que a marca fez, eu entendo. Esta é para concorrer em qualidade, esta é para concorrer em preço. O problema disto é que, quando estamos a falar de uma diferença de 2 ou 3 euros por uma peça de roupa, por uma sweatshirt, não há propriamente sequer opção. Nós temos de optar muitas vezes por esta, porque senão não trabalhamos. É a diferença entre eu ter pessoas a trabalhar e ter pessoas, no fundo, de desemprego. Porque se eu não trabalhar esta, outra marca, outra empresa o vai fazer. E não nos dá hipótese, infelizmente. Mas, para quem quer destes leads, para quem quer uma qualidade, peçam o W21. Vão pagar um bocadinho mais, mas vai justificar, vai compensar o investimento. Esta é a minha opinião. Podes encomendar uma amostra de cada. Eu coloco os links abaixo. Estuda as peças, vê o que é que tu achas e depois decide. Diz-me alguma coisa nos comentários, se já tiveste algum contacto com a roupa, diz. E vamos ver. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.